galera vou registrar vou registrar um pouquinho aqui essa subida de igarapé aqui acho acho muito bacana aqui bacana que eu digo assim bastante curva mas é perigoso aqui perigoso quem está descendo já aconteceram vários acidentes aqui tanto com óleo na pista como perca de freio olha aí a curva fechada fechada que eu tô vendo até a placa traseira do carro quando entra nessas curvas assim o carro fica praticamente quadrado vixe que mistério vocês acreditam que eu consegui ver a placa traseira do carro de tão fechada que é a curva acredita ou não pode acreditar vixe que mistério olha aí eita as curvinhas fechadas tem que estar ligado tem que estar atento soltar um outro pouquinho aqui o carro vai no guarda de risco eita olha aí essa é mais ainda precisa tirar o pé do acelerador botar um pouquinho freio aqui senão não faz agora aqui saiu de igarapé para brumadinho região de brumadinho subimos agora estamos descendo a serra em igarapé brumadinho e os caras sentam o aço e eu estou por aqui e boa mas estou pisando bem também o limite de velocidade é de 60 km por hora já baixou para 60 olha aqui olha os trechos perigosos hein rapaz olha essa carreta com esses carros pendurados sentado eu não sei como não cai e aí haja braço galera haja braço e lá no horizonte tudo verde e aí eita aqui você não pode errar em essas curvas não pode errar se errar é fatal a placa está dizendo 80 ali é 80 ou é 60 como a placa está dizendo 80 deve ser 80 né o GPS talvez esteja desasualizado dificilmente a concessão da via ia deixar a placa errada estou aqui há 10 minutos já com energético aqui no colo para tomar então para tomar mas não tem jeito não consigo tirar a mão do volante estou com as duas mãos segurando o volante aqui pé curva para um lado curva para outro você está doido você está doido fala galera beleza galera estamos aqui na BR381 estamos avançando aqui nossa viagem agora é 3 15 horas e 45 minutos falta 350 quilômetros para chegar em casa vamos chegar aí entre 9 e 10 horas da noite mesmo né como está previsto vamos ver se vai dar tudo certo espero que não encontre pela frente aí muito trânsito na região de Atibaia na região de na chegada lá de Guarulhos né hoje é domingo sempre de domingo muita gente que vai para o interior acaba chegando fazendo a chegada de noite é o ano passado aconteceu alguns engavetamento né o pessoal sai do sítio das chacras volta de viagem desce com tudo Mariporã e Atibaia ali né e acaba acontecendo as coisas espero que hoje esteja tudo tranquilo mas o intuito deste vídeo aqui agora é como já daqui a pouco já vai estar começando a escurecer lá para 5 horas 5 e meia né aí os vídeos não fica mais bacana então estou passando aqui para agradecer a todos né que está acompanhando nós aí que acompanhou todos os vídeos esse aqui será o último vídeo é fizemos aí a nossa ida para o Pernambuco aí minha irmã no início de junho né primeira semana de junho estamos retornando agora no meio de julho então a viagem foi boa aí como vocês acompanharam todos os vídeos os vídeos do passeio lá né lá em Carpina visitando a família Vendifusca o vídeo do sítio é e todos os vídeos do passeio dos passeios que teve lá lá no Nordeste então e os vídeos agora da vinda né vocês assistindo estão assistindo aí assistindo todos aí então quero agradecer a todos que contribuíram aí para para o crescimento do canal né pelas visualizações aí os comentários muito bacana é deixar um abraço para todos os os estradeiros né pessoal que gosta aí de viajar pessoal do grupo terapia na BR pessoal do grupo aí do pé na estrada os cardenas na BR youtubers BRTool a galera aí do grupo do Luizinho Camargo todos sem exceção não vou falar nome por nome senão vai ficar além de eu não lembrar vai ficar o vídeo vai ficar grande então um abraço aí para você que está assistindo esse vídeo agora você que está no sofá está na sua cama está no seu trabalho assistindo aí seja de dia ou seja de noite né muitas vezes o pessoal trabalha de noite assiste lá na portaria do condomínio onde trabalha na empresa onde trabalha e às vezes você que está aí no sofá agora assistindo né na sua cama deitado no ônibus no seu carro então muito obrigado aí por ter acompanhado todos os vídeos né valeu mesmo de coração e graças a Deus mais uma viagem aí está sendo concluída aí com sucesso a ida já foi uma benção agora a volta está sendo concluída espero que chegamos em casa em paz eu e minha irmã que está aqui com a cara de brava cansada não sei se ela está cansada acho que sim mas por fim tem alguma coisa para falar? eu? é? foi bom fala agora o cálice para sempre para sempre apesar do cansaço é bom fazer uma viagem dessa é a segunda ou a terceira viagem que faz de carro? a terceira a terceira né? é a primeira vez eu precisei usar fraldão tanto medo mas agora já acostumou né? já acostumou com a pegada aqui do irmão do irmão corre demais mas esse ano não, esse ano está cegado é a gente foi na tranquilidade fomos visitando alguns inscritos, alguns conhecidos fizemos em dois dias e meio, quase três e nessa volta agora, acredito eu que a gente vai concluir em dois dias saímos de lá ontem, sábado e eu cheguei em casa ontem e falta 360km aí ó, 360km para chegar em casa é, hoje é domingo então, dois dias ontem eu rodei das três e... três e meia? mais ou menos nem lembro mais três e quinze, três e vinte saí lá de Limoeiro rodamos até oito e meia da noite dormimos em Guanabi e saímos de Guanabi quatro horas hoje e estamos por aqui vamos concluir nossa... é, estamos aqui na estrada estamos na região de Perdões e vamos chegar em casa hoje, se Deus quiser sair do Pernambuco no dia, chegar aqui em São Paulo no outro aí eu chego mesmo e ainda ter que gravar vídeo, fazer isso, fazer aquilo descer, almoçar, ligar a câmera, trocar cartão, trocar bateria né? então é muita coisinha que acaba atrapalhando um pouco aí a viagem mas a gente está concluindo aí em dois dias né? e... então meu agradecimento aí a todos dá o like é, dá o like se ainda não se inscreveu no canal, assistiu os vídeos e não se inscreveu se inscreve aí galera, se inscreve no canal aí dá uma força pra gente aí, espero que vocês tenham gostado dos vídeos é... cada um tem uma maneira de... cada um tem uma maneira de gravar, de se expressar, de falar eu sou meio natural eu... as vezes me empolgo quando estou falando, falo demais já teve já uns dois comentários aí, fala fala demais é... mas é o meu jeito tem pessoas que é mais tranquilo pra... pra falar, outros é mais tímido, outros é mais acelerado então esse é o meu jeito sou simples, sou do povo sou nordestino sou pernambucano nasci no sítio moro em São Paulo aqui há mais de 30 anos mas... é desse jeito aí sou... sou eu mesmo não... não gosto de inventar moda não na frente das câmeras é uma coisa e por trás é outra se você não me conhece ainda e me conhecer pessoalmente sou eu, é isso que você vê nas câmeras aí no vídeo sou eu mesmo tanto... tanto pessoal como nos vídeos é desse jeito que a gente tem que ser né... não ter duas caras e... é isso tivemos a visita, né... tivemos... tive uma visita muito agradável lá no Pernambuco lá na minha casa o... o... o safado do Luizinho Camargo brincadeira Luizinho é... acabou... saindo... antecipando as férias dele e acabou... chegando em Limoeiro me avisou em cima da hora eu falei venha pra cá ficou uns 3 dias lá na minha casa 3, 4 dias ele, a Neném o Fred e a Sofia foi muito bom passeamos por lá fizemos vídeos foi sensacional então... ficou alguns lugares lá no Nordeste que eu não visitei devido chuva e quando a chuva foi embora o tempo já estava curto mas o ano que vem a gente visita essas pessoas aí que a gente não visitou esse ano é... se eu tiver oportunidade aí no vídeo vou deixar alguns relatos de algumas... de alguns inscritos que me mandaram no WhatsApp pessoas mandando mensagem o Russo daqui de Barueria acabou de me mandar uma mensagem aqui emocionante muito bacana falou que amou todos os vídeos da ida tá assistindo das voltas é isso aí e tal isso é muito gratificante pra gente receber esses elogios beleza? gente, desculpa aí tô falando demais mesmo, né? hehehehehe eita Moraes esse fala mas é isso aí é... vou virar a cama pra frente aí um pouquinho e depois eu vou fazer uma chegada aí lá no finalzinho da 381 e chegando em casa aí beleza? então... meu abraço aí pra todos mas a gente ainda vai se falar, tá? vou fazer mais dois takes pra frente aí pra gente finalizar quando tiver chegando lá em Mariporã e depois chegando em casa fechou? grande abraço pra todos e até daqui a pouco chegando em Mariporã e em casa ah... ah... o carro ah... depois a gente fala do carro, né? pra finalizar o vídeo depois a gente fala do carro tá bom? é isso aí tá bom? 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 eita galera eita galera salve 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 galera estamos por aqui só falta 200km hein galera de 600km quando a gente tava lá na... em Belo Horizonte rompemos 400km só falta 200km 5h20 da tarde e vamos que vamos, hein? o braço e o ombro já começou já a doer um pouco e estamos por aqui, hein? na tocada graças a Deus olha aí que sol maravilhoso calor por enquanto estamos aqui no município de São João acho que é São João da Boa Vista acho que é isso beleza? liguei aqui só pra dar um feedback pra vocês aí e contemplar essa paisagem aí no final do dia 5h20 da tarde trânsito pegado bastante caminhão por aqui os carros andam aqui numa pressão que vocês não imaginem você tá doido ou você anda na pressão também junto com eles ou você anda na faixa da direita junto com as carretas e caminhão olha lá o cara já saiu lá porque o outro tá na cola pressionando atrás de mim aqui tem um um cara aqui no Vectra 2.2 também tá na pressão aqui de vez em quando dá uma cola na traseira do meu carro eu dou uma esticada e é curva é guarda de rei aqui precisa estar ligado mas vamos com Deus vamos finalizar essa essa viagem aí com fé em Deus sem salve é show papai é show papai é isso aí meu povo boa noite agora escureceu mesmo agora já é noite vamos que vamos galera voltando aqui a voltando aqui a gravar mais um pedacinho só pra dar um feedback pra vocês aí né a pegada foi forte lá de Belo Horizonte né até aqui essa 381 não é fácil mas graças a Deus estamos chegando né agora é sete e meia sete e trinta dezenove e trinta beleza logo logo a gente chega em casa se Deus quiser né eita galera pegada foi forte hein cê tá doido que dificuldade é de 80 km por hora saí ontem do Nordeste e hoje já estou aqui em São Paulo a previsão de chegada em casa é 21 e 15 21 e 15 vamos ver se o trânsito já travou duas vezes por aqui ali na região de Atibaia né na verdade estamos descendo a Serra de Mariporã mas já travou ali em Atibaia e agora estamos descendo a Serra de Mariporã pertinho do Graal aqui e é isso aí galera mais uma vez aí obrigado a todos chegando em casa a gente faz mais um registro aí talvez na quando estiver acessando lá ou a Dutra abraço até daqui a pouco galera graças a Deus hein graças a Deus vamos dormir em casa hoje é maravilha hein olha aí ó Posto Graal de Mariporã onde a gente os terapias na BR se encontram aí ó sete e meia da noite a gente vir pra aqui é é isso aí vamos que vamos daqui a pouco a gente volta galera a velocidade é de 80 km por hora você já pode aumentar a velocidade considerando o limite 100 km por hora a viagem concluída aí vim trazer minha irmã na casa dela aí ó obrigada a mala a mala já descarregou do carro as bolsas tá tudo ali papai e aí gostou da viagem papai gostei tá cansada tá já tem uma galinha de barro galinha de barro aí ó trouxe um monte de coisa lá da barraca da Dona Edilene é e o carro tá aqui daquele jeito gente agora eu vou pra ave maria pensa mas é isso aí sujo que tá uma beleza rapaz não tem quem diga aquele carro hein é isso aí das dores então obrigado aí pela companhia e agora eu vou pra casa mais 5 km eu tô na minha casa chegando lá eu faço mais um registro aí a mulher tá entregue e a mala da cobra ó trouxemos duas cobras dentro dessa mala e aí galera beleza tranquilo chegamos em casa graças a Deus 9h30 da noite 21h30 chegamos em casa então quero agradecer a todos aí que acompanharam os vídeos já já tô descarregando os carros já entreguei minha irmã lá na casa dela deixei na casa dela e graças a Deus viagem concluída com sucesso aí tá as malas estão aqui como vocês observam o carro tá daquele jeito amanhã ou terça-feira já vou lavar mas vou falar uma coisa hein graças a Deus foi uma viagem abençoada chegamos em paz aqui então uma ótima noite pra todos que Deus abençoe e até a próxima viagem galera obrigado por tudo aí valeu tchau 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 tchau